Esse é um péssimo exemplo, porque além de tudo, mente em cadeia nacional. Vamos aos fatos, você não trabalha, anda de jet ski e moto e não conhece a realidade do Brasil. Por isso é que diz e disse que o Brasil não tem fome. Ora, candidato, você cortou mais de 90% dos programas do dinheiro para casas populares, para delegacias da mulher, tirou dinheiro de creches e de escola assim, sabe para quê? Para que não, para pagar o orçamento secreto, para comprar apoio no Congresso Nacional. Isso é corrupção.